Um raio? Será que derruba um avião? Acho que não, hein? Fala, galera do AeroCast! Aqui é Gabriel Toledano e hoje eu tô aqui com o Tetrides. Sim, não é estranho esse nome. Tetrides. Você tá vendo aqui embaixo como é que se escreve. Ele é meu amigo já há algum tempo. Ele grava o podcast, o AeroCast Espacial, com a gente e colabora também aqui com o canal do YouTube. E pela primeira vez ele tá aparecendo em vídeo, né, Tetrides? Pois é, primeira vez que eu tô aparecendo em vídeo. Tipo, até fotos. Tem um pessoal que já encontrou alguma coisa, mas é a primeira vez de todas. E eu pretendo agora aqui no AeroCast trazer algumas coisas, mas numa pegada um pouco diferente que o Gabriel vai explicar um pouquinho daqui a pouco. E é o seguinte, a gente vai falar com a ajuda dele. Ele é engenheiro... Engenheiro elétrico, né? Engenheiro eletricista. Na verdade, é engenheiro eletrônico, porque engenheiro eletricista não existe. Engenheiro eletrônico. E a gente vai falar sobre como é que funciona essa história de raio na aviação. Se derruba, se não derruba. No carro, como é que funciona? E a gente precisa te dar essa informação primeiro no carro, pra você conseguir entender mais ou menos como é que isso se transporta pra aviação, né? Mais uma pergunta, você acha que raio no avião derruba? Não derruba. Não derruba? Não derruba. Então beleza, vamos saber o porquê. Já derrubou, mas não derruba mais. Pois é. Muita coisa já derrubou o avião que você nem imagina. Com certeza. O carro, ele funciona exatamente... Não é tão ideal. Não é a gaiola de Faraday ideal. Mas existe o conceito da gaiola de Faraday que foi criado por Faraday, né? E, cara, rege o nosso mundo. O nosso mundo é regido por isso hoje em dia. Ele é dessa maneira, através dos experimentos que foram feitos através da gaiola, que você já deve ter visto, né, Tetris? Sim, e a parte da gaiola funciona por princípios bem básicos, assim, da eletrônica. Provavelmente a maior parte do pessoal que já fez o ensino médio deve ter visto alguma coisa. Talvez não lembre, mas já viu. E, basicamente, funciona assim. Sempre que você tem um corpo condutor, sei lá, vamos pensar assim, que você tem uma bola de basquete de metal. Se você tiver uma carga nela, ela vai ficar toda na superfície. O que isso significa em termos práticos? Se você tiver, por exemplo, numa tempestade dentro de um carro, a hora que o raio bater no carro, esse raio não vai entrar no carro e queimar você lá dentro. E o raio vai passar pela carenagem do carro, ele vai passar pela parte de fora e vai pro chão direto. Então, você tá dentro do carro numa tempestade de raios, não é seguro porque o carro tem roda de borracha, que é o que o pessoal costuma pensar. E sim porque, na verdade, ele é condutor, ele vai fazer o raio passar por ele, não por você. Não, e as pessoas entendem muito assim, ah, não, mas eu tô com um chinelo de borracha, não vai acontecer nada comigo, posso tomar um raio que não vai acontecer... Cara, a borracha do chinelo, a borracha do pneu do carro não é nada, tá? É resistência... Cara, isso não existe, tá? Esquece essa história, isso é mito. Inclusive, na prática, na verdade mesmo, a chinela de borracha pode te matar. Sério? Porque, sim, porque o chinelo de borracha é isolante. E o que acontece num raio? As nuvens carregadas lá, elas repelem a carga que tá no chão. E se você tá com um chinelo de borracha, a sua carga não é repelida, e aí você vira uma antena, e aí o raio dá na sua cabeça e você morre. Cara, é um mito. Ou seja, não fique de chinelo de borracha quando tiver chovendo, pra não tomar um raio, porque é mais chance de você tomar um raio. Quando você tem um raio que ele vai bater num avião, o que vai acontecer? O raio, na verdade, ele vai se dispersar por toda a fuselagem do avião, e vai continuar pro chão. Então, se você pegar imagens, por exemplo, tem uma imagem muito legal de um avião no momento exato em que ele toma um raio, você vê que o raio meio que engloba o avião e continua, e ele não afeta as pessoas que estão lá dentro. Mas aviões já caíram por causa disso. E agora o Gabriel vai explicar um pouquinho pra você o que aconteceu nesse caso. Exatamente. O Panam, em 1963, o Panam 124, ele caiu, explodiu no ar por causa de um raio. Aí a gente falou no início, mas o avião não cai por causa do raio. Não cai mais. Porque nessa época, o que aconteceu? Os vapores de combustível se misturaram ao ar num tanque de reserva, o tanque esquerdo, o número 1, de reserva do 707. Era um Boeing 707 que tinha uma ventilação, todos, na verdade, têm uma ventilação na ponta da asa. Quando o raio chega até o avião, ele procura a primeira superfície, a ponta do avião, seja as pontas de asa, seja o nariz, seja o leme, ou até a cauda do avião também. Então, esse raio atingiu a asa esquerda da aeronave, e através da fagulha, do arco voltaico que foi gerado através do raio, ele simplesmente explodiu o tanque número 1, e foi uma reação em cadeia explodindo os outros tanques. Não existia uma recomendação que foi posterior a esse acidente de 1963, que foi a geração de gás inerte dentro dos tanques de combustível. E o Tetris vai te falar o que é um gás inerte, para você conseguir entender como tudo isso aconteceu. Beleza. A grosso modo, gás inerte é um gás que, na situação que ele se encontra, ele não vai entrar em combustão. Obviamente, a definição mais precisa disso é um pouco mais complexa, um pouco mais completa, mas isso se resume a dizer que, por exemplo, dentro do bujão de gás que você tem na sua casa, não vai explodir, porque lá dentro o gás está numa condição que ele não consegue entrar em combustão. Por exemplo, lá dentro vai ter só o gás, o butano, e ele sozinho não consegue queimar. Então, se você pegar, por exemplo, esses gases de combustível, eles são feitos para queimar com o oxigênio da atmosfera. Se você coloca outro gás lá, que não reage com esse vapor de combustível, ele não vai pegar fogo, não vai explodir. Então, você pega, por exemplo, essas imagens que tem, fotos, etc, de galões de gás comprimido que tem em casa, pegando fogo na ponta, aquilo não gera um risco direto de explosão, porque o fogo não consegue entrar, porque a concentração de gás que é o combustível é muito grande, e você não tem oxigênio para ele queimar junto. Na aviação, inclusive, você tem lá o triângulo de segurança, que o Gabriel vai explicar um pouquinho agora para você. O triângulo de fogo, na verdade, é justamente isso que o Tetris falou, para você entender. Eu não vou aprofundar aqui, mas basicamente é um triângulo onde existem três partes para você poder queimar alguma coisa. Então, uma parte é o combustor, uma parte é o comburente, e outra parte é o combustível. Quando você elimina, através do gás inerte, o oxigênio desse trinômio, você literalmente acaba com a reação, você não consegue mais fazer o triângulo de fogo funcionar. Então, por isso que hoje em dia é seguro. Hoje em dia existem geradores de nitrogênio, que foi o gás escolhido para colocar dentro dos tanques de combustível. O nitrogênio preenche o tanque de uma forma completa. Então, conforme o combustível vai baixando, o gás vai preenchendo essa parte que ficou vazia. Então, você consegue ter uma segurança muito maior. O raio pode atingir a aeronave, pode, inclusive, envolver o tanque de combustível, e não vai acontecer nada, mesmo que tenha uma fagulha. Mas sabe o que queima o nitrogênio? O que? O raio. O quê? Tá, mas é bem diferente. O nitrogênio na atmosfera, quando você dá um raio, ele gera um calor muito forte, e meio que o gás se expande em uma velocidade muito rápida, e ele se comprime, e também gera um calor muito intenso. Isso aí gera ureia, que é o nitrogênio reagindo com o hidrogênio da atmosfera. Mas dentro do tanque de combustível, essas condições não acontecem, e é por isso que continua sendo muito seguro. Inclusive, são feitos testes, a gente tem um episódio que a gente fala sobre segurança, sobre os testes que são realizados, para garantir que esse tipo de coisa não vai acontecer de novo. E, voltando a dizer, na aviação se cometem muitos erros, mas é o lugar que mais se aprende com erros, porque errou uma vez, você não erra nunca mais. Quando falam, por exemplo, do acidente que aconteceu lá das Torres Gêmeas, que você nunca vai esquecer, para a aviação, todos os acidentes são inesquecíveis, porque tudo que é aprendido com o acidente que acontece, com vítimas, sejam fatais ou não, sempre é levado, e é mantido para que se aumente a segurança no seu voo. E sabe outra coisa que também pode queimar o nitrogênio da atmosfera? Bombas muito fortes, bombas muito intensas. Na época que os russos estavam desenvolvendo a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, bem famosa, que é a bomba mais forte que já foi desenvolvida pela humanidade, eles tinham muito medo de começar uma reação em cadeia e queimar a atmosfera do planeta inteiro. Então, isso não acontece, e isso não acontece justamente porque aquele triângulo não fecha, o calor é tão intenso que ele queima muito rápido, e a atmosfera não tem as condições ideais para conseguir manter e propagar essa explosão, essa chama, mas eles tinham muito esse medo porque ainda não se sabia qual seria a condição que você ia conseguir alcançar com uma bomba dessa. Outra coisa interessante de segurança é que se você for pegar, por exemplo, roupas de segurança para eletricistas, na verdade elas não são igual uma roupa de segurança para um bombeiro, que vai entrar lá no fogo e vai lutar contra a chama e vai tentar resgatar pessoas lá dentro. A roupa de segurança das pessoas que trabalham com eletricidade, ela queima tão rápido, mas tão rápido, que a chama não consegue se sustentar. Tipo, ela queima rápido demais e não consegue queimar por causa disso, assim. E aí, por causa disso, você perde a roupa, a roupa queima rápido e é o tempo que você tem para sair correndo e se livrar. De verdade. E você não pode ter roupa por baixo porque senão ela queima. Você perde a cara... Tipo, você está mexendo ele num quadro, ele estoura na sua cara, ele vai estourar, vai queimar a sua roupa, vai fagulhar a sua roupa, né? Porque ela não chega a queimar por completo, ela queima só onde pegar a fagulha e essa chama não se propaga e você não se queima. Eu estou babando aqui. Eu não sabia disso. De verdade. A gente não conversou sobre isso antes. Eu estou sabendo agora, inclusive. Então, esse esquema do triângulo, você pode contornar ele de muitas maneiras. E você, por exemplo, num caso que acontece no dia a dia, no carro, dependendo de como você pisar no acelerador, você pode jogar muito combustível dentro do motor e ele não consegue queimar porque não tem oxigênio suficiente e tem combustível demais. Então, todas essas situações, tudo isso é questão porque você tem combustível demais e você não tem oxigênio para consumir ele. Então, não é só no tanque de combustível do avião que você vai ter as condições feitas para que isso não pegue fogo. E além do que o Tetris está falando, toda a construção das aeronaves elas são pensadas para justamente esse tipo de coisa acontecer e ser segura. Hoje em dia, né? Essa operação ser segura. Por quê? A construção com os rebites da aeronave nas asas, na fuselagem, toda a fuselagem é feita pensando para ela não gerar fagulha, para não ter um espaço físico entre uma superfície de alumínio e outra. É justamente essa diferença pequena de superfície quando você não tem mais o contato entre uma superfície e outra de alumínio que gera uma fagulha ou um arco voltaico. É justamente isso que causa o problema. Então, as aeronaves, hoje em dia, com materiais compostos, menos condutores também, elas têm como se fosse uma rede por dentro da fuselagem, uma rede condutora para você poder ter essa condução. Se você não tiver isso, você está ferrado. Então, é justamente... As aeronaves, hoje em dia, são pensadas muito bem para isso não acontecer. E por isso que a gente não vê mais um avião sendo derrubado desde a década de 60, por causa de um raio, claro. Sim, e essa estrutura que você tem internamente no avião para conectar todas as partes é equivalente ao neutro, ao fio terra que você vai ter na sua casa, por exemplo. Verdade, verdade. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Você mantém todo mundo no mesmo potencial, você mantém tudo conectado, de forma que se você aparecer uma carga de um lado, ela se distribui, e aí você não vai ter nenhum ponto que tenha uma carga muito grande que pode gerar uma faísca para incendiar alguma coisa. Mesmo que o tanque seja protegido, você ainda tem as outras medidas de segurança para caso aconteça algum problema de qualquer espécie que seja, ter outras medidas para você ter segurança nisso aí. Então, quando se fala que um acidente de avião são muitos fatores que estão errados, tanto os fatores técnicos quanto os fatores humanos, é justamente porque existem muitas redundâncias e muitas maneiras diferentes de lidar com o problema que acontece na aviação para que ele não aconteça. Com certeza. E olha, essa explicação que a gente te deu nesse vídeo é muito simples. Isso aqui não é... O nosso objetivo aqui não é ensinar para um engenheiro como é que isso tudo funciona, tá bom? O Tetris é engenheiro, mas ele não está querendo ensinar outros engenheiros, ele está querendo ensinar pessoas que gostam de aviação, que são entusiastas, que estão começando na aviação. A intenção dele é fazer uma série de vídeos, né Tetris? Sim, pretendo fazer uma série. Inclusive, o primeiro vídeo vai ser o porquê que os aviões voam. Se você já sabe, aguarde, porque talvez tenha algumas coisas aí que você não esperava. É um tiquinho mais aprofundado do que você pensa, mas também não é uma coisa monótona. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer um negócio muito legal, cara. Vai ser tranquilo. Vai ser muito legal. Olha, eu te agradeço muito por isso, mas antes de você ir embora, nossas camisetas aqui, do Aerocast. Camisetas do Aerocast. Ele está vestindo a minha, eu estou vestindo a minha. Se você quiser... Dá uma passada na loja, que tem muitos outros modelos muito legais. Eu também tenho um monte lá em casa. E se você quiser, é só você pedir lá na loja que chega para você direitinho. Eu garanto para você que a qualidade é muito boa e vai valer a pena. Tetris, ele falou dessa camiseta aqui, cara, muito maneira, porque no vídeo você não consegue ver, mas eu estou colocando uma foto mais aproximada para você ver. Não é preta e não é cinza. Tá bom? Então, compre a sua que você vai gostar. Tenho certeza que você vai se surpreender muito com a qualidade. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. É isso aí. Valeu. Falou. Fala, galera do Aroquete. Você tem que olhar para a câmera, caralho. Foi mal. Eu fico me distraindo com o negócio mexendo na tela. Eu sou assim. Põe uma foto de um avião aí, sei lá, alguma coisa legal.